Pintando a taca do Fluminense, bateu o cruzado, chegando, passa na boca do gol, ela sai na zaga, volta agora para a equipe do Rio Branco. Aí o Wesley. Passa chegando para o Neto. Maicão. Passa errado do Maicão, ficou nos comandos do Gil Cachorrão. Agora o Gil. Aí a cabeça. Ela chegando aí, agora para o Neto. Tem falta, falta do Neto Cintia aí, parte do abdômen. Vai ali ser, vai ver o que está acontecendo também. O Careca. Tony, logo no comecinho da partida, nos primeiros minutos, eu presenciei lá, que eu fui lá no banco do quarto árbitro. Houve a expulsão aí do técnico da equipe do Fluminense, o Evandro, e a expulsão do técnico da equipe do Rio Branco, o Amaral. Os dois bem chateados, rolou um clima de animosidade, como é dito no direito, de forma bem pesada entre os dois líderes aí das equipes. que ocasionou no cartão vermelho, para os dois técnicos. É uma situação chata, triste, mas que faz parte do futebol. É isso aí, um oferecimento de restaurante e pizzaria do Zó. Excelência e qualidade, com os melhores pratos, sabores e preço. Durante os primeiros minutos da transmissão, podemos notar nessa tal cena, digamos assim, um pouco da parte, a gente viu o Amaral um pouco exaltado ao mesmo tempo, e também, captou também as imagens do Evandro. E aí, acabou sendo expulsos, porém, com as falhas que tivemos no começo, não conseguimos trazer para vocês aí. Mas é isso, vamos aqui retornando. Muita força para trazer emoções do Campeonato Paratinguense. Você que está ligado com a gente, aquele abraço. Isso mais aí, o Luciano Coquinho. Faz por elevação, solta na ponta, passe errado. Volta agora para o Juninho, protege, amortece. Passou a zaga. Aí o... Luiz a 4, o Fluminense. Que é o José Paulo Zezinho. Rafael. Combrança rápida, mas pede para voltar. E aí, falta na divisória do gramado. Rafael bate muito bem, mas vai deixando ali. Para o Ian. Que é o Ian de Jesus, o camisa 6 hoje do Fluminense. O Dó perdeu o domínio da bola, chegando para o cara no ataque. Matheus Castro, protege. A bola é do Rio Branco. No oferecimento de calça e bens, calçados e esportes. A maior e melhor da região. Pensou em calçados e esportes, pensou calça e bens. Jogador caído em campo. Acaba se levantando também. Já rapidamente. Ali. O Rona. Nós temos hoje o Rona, camisa 6. E o Roninho, camisa 20. Está aí no Rio Branco. O Branco não conta hoje com o Rogerinho, Marques Roberto. Daí o detalhe. Ele está, sim, no banco. Porém, não começa jogando. E tem a dificuldade que o seu técnico Amaral está expulso. Estranho, não é, Tony? O Rogerinho não começar jogando. É. Matheus faz a ligação até o ataque. De cabeça, afasta o Kaique e flecha. Saca aqui pelo meio. João Pedro. Na meia-lua, ele ganha na boa. Tentou passar por baixo. Tirou. Voltou para o Gil Cachorrão. Soltou na frente. A disputa é intensa na volância. Porque sabe que aqui o Branco também tem uma boa marcação. Tem uma boa dupla de zaga. Aí o Neto. Vem conduzindo pelo meio. Deu o passo aqui na ponta. Iago recebe. Mais atrás. Rona. Passa chegando na frente. O ataque passando. Vai para o Neto. Mais atrás. Wesley. Olha aí o Rona. Olha o Dó tem falta. É falta para o Rio Branco. Vai pintar cartão. Cartão para o Rafael Marquinhos Alberto nesse momento. Isso mesmo, o torneio amarelo bem aplicado para o Rafael. Tem falta para a cobrança. Vai apresentando aí também o Juninho. Também o Neto. Juninho também que já risca cobrar faltas de longa distância. É uma boa falta. Uma oportunidade ótima para a equipe do Rio Branco. No oferecimento de Prefeitura Municipal de Paratinga. Mais trabalho para a nossa gente. Está aí o Juninho para a cobrança. Já autorizado o Juninho. Três jogadores na barreira. Bate o Juninho. Mas pé direito na bola. Batida. Subiu. É apenas tiro de meta. Pegou um efeito. Mas subiu. Acabou longe da meta. Fácil e com tranquilidade para repor agora o Jean Carlos. Bola está nos comandos defensivos agora do Rio Branco. Neto se apresenta. Mais atrás com o Rony. Agora é o Galo que está com ela. Soltou na frente o Galo. Passa errado. Ficou agora no comando do Kaique. Flecha o Kaique. Vem ultrapassando o Kaique. Passou na meia lua. Linda jogada do Kaique. Kaique mais atrás. Recupera. Recebe a mão ali. Reclama de falta o Kaique. A mão no rosto. E é isso. Aí falta que favorece a Fluminense. Tenta acalmar ali o domingo. Já cumprimenta também o Roninho com o Kaique. Para manter o clima amistoso. Bola na canhota. Yane Jesus. Yane Jesus tentou além o toque. Perdeu. Agora volta para o Zezinho. De cabeça afastou o perigo. Amortece a jogada. O Rafael faz a proteção. Ganha a falta. Chama a falta. E ganhou a falta pelo setor esquerdo. Já cobrado rapidamente. Agora sim o João Pedro. Aliás. O toque pelo alto do João Pedro. Não conseguiu a ultrapassagem. Olha o dó. Aí sim ficam nos comandos. Os defensivos. Tranquilo para o Matheus. 25 minutos. 25 minutos. 23 minutos. 24. Desse primeiro tempo. Um jogo. Muito, muito. É calmo. Tranquilo. Digamos muito até. Vale a liderança. É bom lembrar disso. O pastor Zezinho acabou sendo escanteio. Escanteio para o Flú. Escanteio, na verdade, para o Rio Branco. Vai o Neto mais uma vez para a cobrança. No oferecimento de Adjai e França Estúdio. Qualidade e praticidade em sua gravação. Neto. Autorizado. Batida direto. Fim fechadinha. A bola chegando. Afastou ali o Rafael. De calcaia mais atrás. Volta para o Rio Branco agora com o Neto. Entrando na área. Recebeu. Tem toque. Reclamação. O jogo segue. Volta o Fluminense. Tem pintando o contra-ataque agora pelo meio. João Pedro. Boa inversão na direita. Procurando agora o Caíca em flecha. Está com impedimento. Careca que não gosta nada, nada da situação. Veja novamente. Teve um toque. A gente vai conferir isso agora. Eba. Aqui o Roberto. Analisando. Foi muito difícil, viu Tony? Muito difícil mesmo. Tenho minhas dúvidas aí. Não vamos negar. Porque nesse ano tem sim um toque. É bom lembrar. Pois é. Mas aí assinalou. Jogada normal. Segue o jogo. E Fluminense na sequência estava em impedimento. Olha o Careca. Portanto não deu em nada. Bola chegando pelo alto. Volta agora para o Rio Branco. Afastou o Zezinho. Emoções começaram. A pairar aqui no estádio Valdemir do Cruz. A bola está no espaço aéreo. Afastou de cabeça. O selo lateral para a equipe do Fluminense. Aliás. Do Fluminense. Ian de Jesus. Agora no arremesso manual. Soltando na frente. Juninho girou o corpo. Gira. Tem falta. Aliás. Ele repede a falta. Mas só girou. Acabou caindo. Posse de bola. É para o Fluminense. Vai passando agora o Salo pela canhota. Vem Salo. Pinto. Cruzamento chegando. Por cima do gol. Acabou saindo. É tiro de meta para o Rio Branco. Marquinhos Alberto. Tony aqui na transmissão. Adriano Oliveira está perguntando cadê o Rogerinho. Rogerinho está no banco. Por opção do técnico Amaral. Ele começou a partida hoje no banco. É isso aí. E posso afirmar que o Rogerinho está fazendo a falta para aqui o Pelo Rio Branco. O time não está tendo atividade no meio. É. Jogado caído. Agora o Rafael. Olha o Rafael está ali. Quem caiu foi o Vinícius. Aí o Neto vai ali. Olha lá. Com ele vai se levantar. Um clima mais amistoso. Um clima mais calmo. Já vem para a remessa manual o Wesley. Já encontra o Neto. Mata na jogada. Na perna direita. Gira. Protege. Encarna a marcação. Puxa para o lado. Deixando mais atrás. Agora com o Rona. Devolve para o Neto. Ameaça batida. Pega efeito. Ela vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Está jogando agora o Zezinho. O Zezinho que jogou no ano de 2022 pela equipe do Barreiro Grande. Foi campeão com o Barreiro Grande. Um título inédito daquela equipe. Está aí o Matheus Castro. Está de volta. Já é quase noite aqui no Valdemiro Cruz. A rodada hoje começou às 5 horas da tarde. Sempre domingo nesse horário. Olha lá. O Iago. Dó. Iago mais uma vez. Juninho de primeiro. Toque chegando de pé em pé. Vai passando agora a equipe do Rio Branco. Afastou o Zezinho. Manda para o lateral. Não quer saber de nada. Portanto, lateral para o Rio Branco. Olha aí. O Dó. Chegando mais uma vez a devolução na ponta. Vai passando agora o Breno. Fintou a jogada. Jogo segue. Era para o Roninho. Tem falta do lance anterior. É falta para o Rio Branco. Tem uma leve reclamação nesse começo. Jogadores do Fluminense vão ali conversar com a arbitragem. Aos 28 minutos de partida. 0 a 0 no placar. Tem falta agora. Vai ser cobrada. O Juninho. Tem também jogadores que não dá para ver nesse enquadramento. Porém, o Juninho está mais para ele. Tem também o Neto. E é o Juninho para a batida direto para o gol. Passa a velha de fundo. No oferecimento de Grupo Oliveira do amigo Cidinho. Qualidade e bom preço na Praça 2 de Julho. No coração da cidade. Torno e não há dúvidas que o maior expresso da região é lá no Mercado Oliveira. Não é isso? Isso. E também, claro, o Mercadinho Oliveira e distribuidora na Cana Fístula e Barra do Preto. Atendimento também aí na Cana Fístula e Barra do Preto. Fluminense. E o Juninho tentou a ultrapassagem. Bloqueada a marcação, mas ainda está com o Fluminense. Devolução na ponta. Vai passando agora o Careca por baixo. Já afastou o perigo. Volta o Rona. Está com o Neto agora no comando. Neto faz a ligação direta para frente. Procurando o ataque. Caique, flecha, amortece. Deixando agora para a Egil Cachurrão. Deschapa na frente. Afastou o Wesley. Volta agora para os comandos da equipe do Rio Branco. Está aí o Dó. Neto. Neto balançou mais atrás. Marquinhos Roberto. Rony, vale destacar aí que hoje o Neto está voltando de suspensão. Ele que foi expulso no penúltimo jogo do Rio Branco. Que foi a vitória por 2 a 1 em cima do Palmeirinha. Isso mesmo. Vai de volta o Neto aí o Dó. Olha aí o Breno. Faz a ligação até o ataque. Procurando ali o Roninho. Afastou o Coquim. Manda para a lateral. Vai cedendo espaço pela direita ali para o Rio Branco. No oferecimento do restaurante e pizzaria do Jó. Excelência de qualidade. Com os melhores pratos, sabores e preços. O melhor destente para o Ré Piau é Neto. Com toda a certeza. Mas é uma batida de longe. Passa. Rente atrás. Vai saindo, vai saindo. Mas está em jogo ainda. Está pelo Fluminense. Pega a segunda bola pelo Fluminense. Olha aí. A bola foi saindo, passando na linha. E a bola parou. Alguns jogadores não foram nela. Ficaram esperando, esperando até que o Fluminense foi buscar em seguida. Jean Carlos nela. Está aí o Zezinho. Aliás, o Coquinho. De cabeça, o Maicão já aponta. Marquinhos Roberto. Hoje a dupla de zaga é Maicão e Galo. É uma ou outra falta aí que está fazendo o Douglas. Não está relacionado também para a partida. O Douglas que há anos e anos aí defende a camisa do Rio Branco. Hoje a dupla de zaga... O Douglas que atua na Casmed, na Estônia. E a dupla de zaga lá... Não, é na Cas... Lagoa Grande. Lagoa Grande. Isso, Lagoa Grande. E a dupla de zaga na Lagoa Grande é ele e o Douglas. Aliás, Douglas e o Maicão. Estranho ver Maicão sem Douglas, Douglas sem Maicão. É. Está aí, está faltando alguém. Está faltando... Aí uma peça importante para essa equipe. Mas ao mesmo tempo nós temos do outro lado o Rio de Cachorrão e o Vinícius que está de volta, né? Que vem bloqueando muito bem esse espaço aí no meio. E se o Rio Branco quiser atacar, tem que atacar pelas pontas. É o que está acontecendo. Olha o levantamento na área. O toque de cabeça afastou ali o Luciano. O João Pedro vem girando. A marcação protegida. Bem marcado ali o João Pedro. Está com o Rafael nesse momento. Tem falta no... No João Pedro. Falta para o Fluminense. Já cobrada pelo Vinícius. Olha aí o Ian. Tony, o Fluminense hoje está jogando com o seu time quase 100% titular. O único aí que eu tenho dúvida se é titular ou não é apenas o... Camisa 6, o Ian de Jesus. O Ian de Jesus. Cruzamento do Kaique. Flecha chegando na área para o Careca. Afastou o Maicão pelo alto e ele comanda. Volta agora com o Rafael. O Rafael puxa para a direita. Ameaçou a batida. Blotis pode na zaga. Volta agora para o Ian de Jesus. Solta na canhota para ele também que é o Careca. Balançou. Joga demais. O Careca faz a finta. Batida. Maicão por baixo. Afastou o perigo. Volta mais uma vez. Por baixo também tirou. Rasgando ali para cima do Ian de Jesus. Marquinhos Roberto tem reclamação de falta. Pois é. O banco do Fluminense está, aliás, do Rio Branco, bastante chateado aí com a aplicação do cartão amarelo. Aos 32 minutos. Maicão acabou afastando. Na sequência, o Ian foi para a disputa. Recebeu um carrinho ali. É. Pegou só o Ian, Tony. Amarelo merecido, viu? É, amarelo direto. Hoje o replay. O árbitro do Migos B já acertou. Já chegou atrasado. A bola parecia estar mais no comando para quem chegaria no carrinho. Porque o Ian ia para ela, obviamente. Mas acabou recebendo aí o carrinho. Então a falta. Chegou muito atrasado. Falta e oportunidade para a equipe do Fluminense. Esse é o Careca. André. Apelido Careca. Já autorizado para a cobrança. Faz a batida. Bola chegando na boca do gol. Afastou mais uma vez o Maicão. Disputando com o Zezinho. Maicão no alto. Ela para agora no chão. Com o Zezinho. Ganhou. Tem um último toque. Mas nesse momento. Acaba sendo lateral para o Rio Branco. No oferecimento da Calcibem. Calçado de Esportes. A maior e melhor da região. Pensou em Calçado de Esportes. Pensou, claro. Calcibem. Ainda assim, Marquinhos Alberto. É um jogo tímido em relação àquilo que a gente se espera das duas equipes. Pela tudo que está em disputa. É uma liderança. A gente sabe disso. Sabe que o empate também não muda muita coisa. E também eles estão cientes da situação. Com certeza. Olha aí o Juninho. Hoje no ataque. Deixando agora para o Roninho. Ajeitou. Soltou na ponta. Procurando o Juninho. Bola passando. Entrou na área. Na disputa com o Iane Jesus. Ele ganha novamente. Está na sequência o Juninho. Encarou o marcador. Bate de frente. Soltou na meia lua. Encontrou agora o Dó. Na meia lua. Puxa para a direita. Ameaça a batida. Explode no Kaique. Flecha. Volta mais uma vez. Estava com o Iaco. Agora a disputa. Agora chega no campo de defesa. Maicão. De cabeça escora. Vai soltando agora para o Wesley. Tony. Outro fato. Olha agora o Juninho. Toque pelo alto. Não alcançou a bola. Marques Alberto. Tony. Outro fato aí que está estranho. É o Ninho está no banco. Viu o goleiro da equipe do Fluminense. O Erivaldo. Ninho. Ninho que foi campeão como titular em 2019 no título do Rio Branco. O primeiro título do Rio Branco. Nessa nova era aí. Concediu com o presidente. Isso aí. Porque o Rio Branco também. A camisa assim. Tem outras histórias no campeonato. Além. Lá nos anos 80 e 90. A marca resolveu. Isso mesmo. O Rio Branco já foi campeão paratinguense nos anos 80. O momento paralisado o jogo. Segue em 0 a 0. Oferecimento de Prefeitura Municipal de Paratinga. Mais trabalho para a nossa gente. É fácil para você deixar o like na transmissão. Que é importante. Para esse. Impulsionar essa transmissão para mais pessoas. Aí a falta a favor do Fluminense. Jogo parado. No momento os jogadores param para hidratação. São 36. Nada de gols. Poucas emoções até o momento. Rafael na cobrança. Rola aqui pelo meio. Cobrança rápida. Aí o Vinícius. Devolução para o Rafael ali na esquerda. João Pedro. Mais atrás aqui o João Pedro. Dá o passe na frente. Afastou. Volta agora para o Rio Branco. Mais uma vez nos comandos do Fluminense. João Pedro. Rápido passe. Chegando para o Gil Cachão. Devolução na ponta. Encontrou o Careca. Levantou a bandeira. Impedimento. Vamos conferir aí. Porque o Careca é um lance um pouco difícil. Mas levantou a bandeira. Impedimento parcado. Tony. Já destaquei desde o começo da transmissão. Que hoje é uma reestreia aí como árbitro. Na competição Domingos Bicho. Ele que é o árbitro central da partida. Tendo como seu primeiro auxiliar. O Léo Caldas. O segundo assistente. O Gessivaldo. E o quarto árbitro. O Evandro. É isso aí. É a reestreia da arbitragem. Ele que entrou devido ao Felipe Quinteiro. Não poder estar aqui hoje. Pois é. Felipe Quinteiro aí. Que teve um empecilho na viagem. É bem provável que o carro tenha quebrado. Entendeu? Deu um problema no carro dele. Que não chegou a tempo. Para ele apitar a partida de hoje. Por isso. Cedeu a vaga para o quarto árbitro Domingos. Olha aí o Kaique. De frente para a marcação. Deixando agora para o Vinícius. Aqui pela direita. Já vai aparecendo agora o Sealo. Circulando também. Estava na canhota. Agora está pela direita. Ele muda as posições aí. Invertem, digamos assim. Porque o Careca agora está na canhota. Essa inversão acabou sendo falta. Para o Fluminhas. O torcido acabou não gostando tanto assim. Em algumas situações. O Neto também reclama com o Domingos. Mas aí de todo jeito é falta para o Fluminense. João Pedro para a cobrança. E ele está orientando justamente o Kaique Flecha partir lá para o ataque. Vai pintando jogada ensaiada aí. Pode acontecer, viu? Olha o levantamento. O Kaique Flecha. O toque de cabeça. Nas mãos do Matheus. E foi realmente isso, Marques Alberto. No oferecimento de Adjai e França Estúdio. Qualidade e praticidade em sua gravação. Veja a cobrança de falta. Quando partida o Kaique Flecha. O toque de cabeça. Quase surpreendendo também aí o Matheus Castro. O que me parecia, Marques Alberto, que o Kaique seria só resvalar a bola para chegar no outro cabeceador. Era o que parecia a intenção aí do João Pedro. Olha ali o Careca. Não, dominou. Acabou cedendo espaço. Volta agora para o Rio Branco. Bola na ponta. Está para o Juninho. Juninho na marcação. Em cima dele tem o Zezinho. Juninho ganha na bola. Ganha na sequência. Gira, protege e faz o drible. Ainda o Juninho pintou. Protegeu, ganhou. Vai passando a marcação com habilidade. Soltou na ponta. Chegando agora para o Beno. Foi empurrado por Rafael. Rafael chega junto na marcação. Solta pelo meio. Agora sim tem João Pedro. Devolução mais atrás com o Rafael. Rafael gira. Faz o break. Solta na ponta. Encontrando o Kaique. Deixou o corta-luz. Agora o Vinícius. Está com o Kaique novamente. Kaique para o Vinícius. É troca de passos. Fluminense que trabalha muito bem a bola. Que jogada a inversão. Passando ali pelo meio. Agora sim com o Rafael Marques e o Alberto quando quiser. Olha o Careca. Desviou. Ih, resvalou. Acabou cedendo o ataque de graça. Tony, nesse grupo A, só tem uma equipe que está invicta na competição. E a invicta é a atual campeã. O Rio Branco. É. Mas não é líder, é o detalhe, né? É. Porque, na verdade, o Rio Branco tem duas vitórias e dois empates. Acontece que quem está líder como o Palmeiras tem uma vitória a mais que ele. E o saldo de gols um pouquinho assim acima, relativamente. O Alberto logo mais confia porque a tabela já esteve no início da transmissão. Agora sim o Neto para a cobrança da falta para o Rio Branco. Faz o levantamento, a bola chegando, perto da meia-lua, da grande área. Volta mais atrás, Rafael. Girou, chapelou. Na frente para ele, Careca. Careca de frente para a marcação, puxa o ataque, soltando na ponta. Careca não faz uma boa partida hoje, Marquinhos Alberto, pelos últimos toques aí que vocês já estão vendo. Está faltando um pouco mais de tranquilidade. O último passe ele não está acertando. O ataque ele também não tem sido eficaz. Não seria um nervoso, vamos entender o que está acontecendo aí com o Careca. Olha aí o Ian. Tem lateral, lateral para o Rio Branco. Juninho. Está cobrado pelo Breno ali. O Breno que é o camisa 34 da equipe do Rio Branco. Já vai para o arremesso manual. Olha o Breno. Pelo alto afasta o perigo ali o Gil. Cachorrão. Volta agora para o Iago. O Iago puxa o ataque para a equipe do Rio Branco. Na frente girou o Juninho. Vai girando, passando a marcação. Na linha de fundo, pinta o cruzamento. Mascado. Tem desvio. Resvalou no Fluminense. No Zezinho, é escanteio para o Rio Branco. No oferecimento do Grupo Oliveira. Do amigo Cidinho. Qualidade. E bom preço na Praça 2 de Julho. No coração da cidade. Você sabe que tem Mercadinho Oliveira na cana fístula. E Barra do Preto. Tem escanteio agora para o Rio Branco. Maicão vai para a área. Vem chegando agora. Bola fechadinha. O toque. Rafael se antecipa e tira. Voltou. Bateu ali. O dó para a linha de fundo. Apenas tiro de meta. 41, 41 desses. Primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Kaique Flecha. Pela direita. Tem uma liberdade. Deu o toque. Vai agora para o Careca. Devolução na frente. Matou no peito. A Márcia é jogada. Protege. Passe rasteiro em profundidade. Procurando ali o Roninho. Já se apresenta também o dó. Devolução para o Roninho. Chegou junto também. Ali o Luciano Coquim. Banda para frente. Olha a disputa. Em sequência. Mas acabou saindo em lateral. Lateral para o tricolor. Para o tricolor do bairro São João Fluminense. Campeão em 2006. Retornou. E fez sempre boas campanhas. Como fez no ano passado. Na primeira fase. Uma pena que saiu. Logo no primeiro jogo. Do mata-mata. Vem aí. Olha ali o Careca. Marquinhos aberto. Tony. Esse jogo de hoje está se repetindo. Vai que é sua. Olha aí. Resvalou. Kaique Flecha está apresentando. Vai passando. Kaique é batida. Passa. Vai além de fundo. Bateu direto. Não teve tanta assim. Tony. Esse jogo de hoje está se repetindo. As quartas de final do ano passado. No jogo Rio Branco e Fluminense. No qual. O Rio Branco venceu por 2 a 1. E eliminou a equipe do Fluminense. que naquela ocasião fazia a melhor campanha do campeonato. Com 100% de aproveitamento. Chegou a segunda fase da equipe do Fluminense. Sendo a única invicta na competição. E dessa forma perdeu por 2 a 1 para a equipe do Rio Branco. Jogando tudo por água abaixo. Sendo eliminada daquele campeonato. Uma pena. Mas acontece no futebol. É isso aí Marquinhos Alberto. São detalhes e pormenores do futebol. Que sempre acontecem. Agora sim. Vem agora o Gil Cachorrão. Deixando para o João Pedro. Girou. Enganou a marcação. Para jogar. 3 minutos até o Crespo. 3 minutos. Vamos marcar aqui para vocês. Na disputa agora tem o Vinícius. Caim que flecha pela direita. Vem agora o ataque. Chegando pelo alto de cabeça. Afastou. Volta para o Rafael. Tem a chance agora. Foi a batida de longe. Nas mãos do Matheus Castro. 44. 30. A Crespo. Vamos aí. 48. Logo mais Marquinhos Alberto. Para a entrevista em campo. Tem falta para o Fluminense. Um jogo um pouco. Muito tranquilo. Para aquilo que se propõe. Lembrando que. Os dois técnicos foram expulsos. Não dá para ver na imagem. Mas tem alguns aqui. Como o técnico levando. Falando no alambrado também. Com os jogadores. Orientando também. Olha aí. Na ponta. Chegando para o Careca. Em velocidade. Careca. Tem um contra um. No X1. Fim. Linda jogada do Careca. Passou na boa. Fez o toque para o meio da área. Chegando. Passa um tiro. Tiro. O que seria um passe. Foi direto. Se fosse uma batida. Seria perfeito. Mas o toque que ele deu. Foi muito forte. Acabou ninguém alcançando. Saiu lateral. Mas ganhou lateral. Teve desvio. Lateral para o Fluminense. Já cobrado rapidamente. Pinta o cruzamento na meia lua. Ficou de graça para a zaga do Rio Branco. Volta agora para o Gil Cachorrão. Ele puxa para a direita. Faz o passe por elevação. Não saiu legal. Retomada é do Rio Branco. Juninho. Domina com dificuldade. Marcação. Caique e Flecha. Para afastar o perigo. Aí o Caique e Flecha. Não quer saber de nada. Acabou afastando. Veja novamente o replay. Chegando a marcação bem forte do Caique e Flecha. Aí o Galo. Maicão. Faz um passe longo por elevação ali na direita. Olha o Breno. Juninho. Mais atrás. Tem devolução. A bola sobra aqui no campo de defesa do Fluminense. Te bate. Pronto. Afasta o perigo. Luciano Coquinho. Tentou o chapéu ali. Foi bloqueado a passagem do João Pedro. Vai pedir a linha. E realmente já tem falta. Claríssima. Porque foi impedido de passar ali o João Pedro. Vamos lá. Acabou deixando o braço para cima do João Pedro. Ali o Iago. Aliás o Rona. Olha o Caique. Deu o cachorro. Mandeu na frente. Cedeu a bola de graça para o Wesley. Aí o Neto. Capitão do Rio Branco. Mais um passe longo na ponta. Juninho dominou mal. E acabou cedendo lateral para o Flutão. Estamos a 46. Vamos até 48. São três de acréscimo para os 45 que já se esgotaram. Agora sim o Neto. Vai balançando. Deu o toque. Dó aparece. Soltou na ponta do Tenjuninho. Agora circulando pela canhota. Vai balançando. Fez a finta. É muito habilidoso. Mais uma vez fez a proteção. Girou para o lado. Girou para o outro. Tem dois. A marcação ficou difícil. A passagem do Juley acabou passando. Na sequência acabou afastando também o Luciano. Reataque agora para a equipe do Fluminense. Vem João Pedro. Encarou o marcador. Passa na ponta. Não passou. Acabou passando. Dá para o Careca. Tentou a ultrapassagem. Refintou tentou um chapéu. Na sequência apareceu o Galo para afastar o perigo. Ganhando a sequência lateral para o Fluminense. A bola parecia estar muito mais para o Careca. Mas acabou que ele perdeu o domínio. E também a marcação foi muito forte. Olha o Vinícius. Levantamento abatido. Direto para o gol nas mãos do Matheus Castro. Enquanto a pita. Fim de jogo nesse primeiro tempo. Zero para o Rio Branco. Zero para a equipe do Fluminense. Tudo igual. Segue. Desta forma nada muda na tabela. Em relação a questão de... A pontuação obviamente é um ponto para cada. Mas não muda a classificação. Permanece como está. E é isso. Marquinhos Roberto vai trazer para a entrevista. Mais alguns jogadores. Lembrando que tem o retorno aí do João Pedro. Que também pode ser entrevistado. E é isso que a gente fala aqui para vocês. Diretamente do estádio Valdirio da Cruz. Vai para a entrevista agora. Na verdade o Vinícius e o João Pedro do Fluminense. Vamos conferir quem vai ser mesmo. Vai ser o João Pedro aí do Fluminense. Tony. Está chegando aqui para ser entrevistado. O camisa 10 da equipe do Fluminense. O João Pedro. Que durante aqui vários momentos do campeonato. Das outras partidas. A torcida do Fluminense estava exigindo da sua diretoria. O camisa 10 de responsabilidade. Que tenha um potencial de habilidade que o João Pedro tem. Que infelizmente não pode estar presente nos últimos jogos. Mas está aqui hoje de volta. Para poder fazer o diferencial nessa equipe. E aí João Pedro. Qual a sua análise desse primeiro tempo? Boa noite. Boa noite a todos. É um jogo bastante difícil. Equilibrado. Contra a equipe do Rio Branco. Atual campeão aí. Equipe muito jovem. Qualificada. Mas a gente está pedindo. A gente está fazendo aquilo que o professor pediu. Marcar certinho ali. E sair no contra-ataque. Infelizmente tivemos poucas chances de gol. Vamos tentar voltar melhor no segundo tempo. Para abrir o placar. Certinho. Inclusive mais de 20 pessoas na live. Lá de seus conterranos. Lá de Mães da Lapa. Torcendo para que você faça o outro partido. Fico feliz. Agradecer o pessoal que está assistindo. Que está torcendo. Um abraço para minha família. Para os meus amigos lá. Lá de Mães da Lapa. Só agradecer. Esperar a torcida. Valeu João Pedro. Boa sorte no segundo tempo. Tamo junto meu amigo. Matheus. Venha cá. Tony. Aqui do lado esquerdo. Está um dos caras que eu tenho como inspiração no futebol. Na região. Não só aqui em Paratinga. Pelo seu currículo enorme. Que graças a Deus hoje está voltando pela equipe do Rio Branco. Após passar algum período. Um pequeno período aí. Recuperando da lesão. E aí Matheus. Qual a sua análise aí desse primeiro tempo? Boa noite Marquinhos. Primeiramente obrigado pelas palavras. Cara. Satisfatório. Jogo difícil né. Clássimo. Está um pouco truncado. Os desfalques estão fazendo falta. Mas é isso. A gente veio aqui para jogar. Não pode cair na pilha do adversário. Tentar mudar alguma coisa agora no segundo tempo. Ver se a gente queria mais alguma oportunidade. Tentar fazer o gol para sair daqui com os três pontos. Pois é. Está 100% recuperado da lesão? Rapaz. A gente está aí né. Deu uma fissura no ministro. Graças a Deus a cirurgia está intacta né. Não teve um pimento. Mas a gente está aí na luta. Não pode parar. Certo. Tem um bom sorte que o Rio Branco precisa de atraso experiente. Como você para poder fazer a diferença. Estamos juntos meu amigo. Com você aí na cabine Tony. Essa entrevista também do João Pedro e do Matheus Castro. Ambos de Bom Jesus da Lapa. Fazendo aqui um bom papel e um bom desempenho do futebol aqui também no município paratinguense. Detalhe. Boas palavras. Matheus volta aí de lesão. O João Pedro volta para a equipe do Fluminense que não esteve em outras partidas. Mas volta a atuar aí com a camisa 10. O Fluminense estava realmente em falta de um camisa 10 aí nesse time. Portanto aí a pedido da torcida e também da necessidade do todo o elenco acabou voltando o João Pedro. A gente vai para o intervalo na sequência obviamente. Antes do intervalo vou conferir aqui os comentários da transmissão. Você que está chegando pela primeira vez não perdeu tanto assim de informação porque ficou no 0 a 0. Poucas emoções, poucas chances nesse primeiro tempo. Já deixei um abraço para você que está conectado pelo celular e também pela TV. Aqui só apenas 25 marcações de gostei. 107 espectadores simultâneos. Você pode deixar mais aí, mais likes na transmissão para fortalecer também. Aqui também o Lucas falando. João do Flu. Melhor meia da região, família de Juliano. Aqui o Vinícius Farias. A Fernanda Luíza fala. Vamos, Flu. Estou longe, mas estou torcendo para o Flu. Vamos, Ian. Ian de Jesus. É. Avante, Rio Branco, diz aqui a Ludmilla. O Victor Farias falou algo importante. Que aqui, sem Ademar, o Fluminense, né? O cara é que realmente não vem fazendo uma boa partida. E o Ademar também não está atuando hoje pela equipe do Fluminense. São as... O texto-foco. Vieram algumas peças, retornaram algumas peças para o Fluminense. E é bem verdade. É bom relembrar isso. Porém, falta de alguns jogadores, como o Ademar, que já fez gol nessa competição. Fez gols importantes para o Fluminense. O careca também tem uma boa participação. Muitas vezes é decisivo, mas hoje não está jogando tão bem assim. Pelo menos até agora não mostrou tanto assim eficácia naquilo que se dispõe a fazer. É um bom atacante, né? É um bom atacante, tem muita habilidade, mas hoje ainda não está atuando tão bem. Marquês Roberto logo mais vai opinar sobre o careca. Como ele atuou hoje, né? Pelo menos aqui é o que eu observei. Ele ainda não está ao 100% que ele consegue, né? Atuar. Sobre o careca, né? O careca hoje... Tem gente falando na live também que o careca não está jogando tão bem hoje como jogaria com o Ademar. Seria a dupla de ataque. Com certeza, Tony. O Fluminense está faltando essa agilidade, viu? O careca está sentindo falta do cara para servir ele, que no caso é o Ademar. Porque é o Ademar que é o cara que encaixou certinho no elenco e que tinha tudo para poder seguir até o final. Estou vendo aqui na escalação o Ademar não está nem no banco, não é isso? Está ausente da partida. Uma pena. Boa sorte aí para as duas equipes do segundo tema. Agora vamos para o intervalo. Na sequência tem muito mais futebol na sua tela. Rapaz, o governo de Paratinga não para e segue entregando obras em todo o município. É, tá firme trabalhando! Tá firme trabalhando! Tá firme trabalhando, tá firme trabalhando. A prefeitura não para na cidade e em todos os cantos. É obra pra todos os lados, transformando, realizando. Tá sempre colada com a gente, tá na vida do paratinguense. Tá firme trabalhando, tá firme trabalhando. A prefeitura não para na cidade e em todos os cantos. Novas escolas, novo polo educacional no Paulista, nova avenida Rio Branco, novo Cais do Porto, novo sistema de água, nova rodoviária, segurança nas ruas e em breve mais ruas asfaltadas. O governo de Paratinga tá firme trabalhando pra o nosso município seguir avançando. Tá firme trabalhando! Vem! Tá firme trabalhando, tá firme trabalhando. A prefeitura não para na cidade e em todos os... A Jair França Estúdio, uma longa história a serviço da comunicação paratinguense. Qualidade e praticidade em sua gravação. Gravação de spots, jingles e locução ao vivo. Qualidade, excelência e responsabilidade com a sua publicidade. Sempre a propaganda é a alma do negócio. Por isso, vem com a Jair França Estúdio. Grupo Oliveira do Amigo Cidinho, há 16 anos a serviço do paratinguense. O melhor preço da região. Visite o supermercado Oliveira na Praça 2 de Julho, no coração da cidade. O melhor mix de variedades, higiene, limpeza, gêneros alimentícios, açougue, hortifruti e bebidas. E o Mercadinho Oliveira e distribuidora de bebidas na Cana Fístula e Barra do Preto. Vem com o Grupo Oliveira. Restaurante e pizzaria do Jó. Excelência e qualidade com os melhores pratos e sabores da região. O lugar ideal e aconchegante para receber os amigos e familiares. Um cardápio top de pizzas maravilhosas, feita no fogo à lenha. Além de uma grande variedade de bebidas. Venha com a gente, restaurante e pizzaria do Jó, na Praça 2 de Julho, no coração da cidade. Calce Bem, calçados e esportes. Há décadas servindo nossa região com calçados de ótima qualidade e bom preço. Contando também com uma grande variedade de artigos esportivos. Atendimento 10, com mix para todas as ocasiões. Pensou em calçados e esportes? Pensou Calce Bem! Pat latиной keeping no cheiro de chuva0. Pat agu slingí high. constellation. Atendimento 10, com mix para todos os amigos. Atendimento 10, com mix para as ocasiões. Fant pouvistos e maimb секinos cristais. Atendimento 10, comaki e bombinha. Atendimento 17, com country for 70, com fins pelsaries. Atendimento 10, com mix para o seu mar Mar cause. Atendimento 10, com flex para as ocasiões a promos à violência. Atendimento 10, com fruits para as ocasiões! A CIDADE NO BRASIL Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Eu canto reggae no tomba Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Aqui tem capoeira e o reis do boi São Sebastião é o nosso protetor Zapumba, alegrim pra nossa alegria Festa de São Pedro todo ano eu vou Aqui tem capoeira e o reis do boi São Sebastião é o nosso protetor Zapumba, alegrim pra nossa alegria Festa de São Pedro todo ano eu vou Eu canto reggae no tomba Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Eu canto reggae no tomba Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Aqui tem vaqueiros e marujeiros Pescadores profissionais São badeiras, quilombolas Tem muita cultura, isso é bom demais Aqui tem vaqueiros e marujeiros Pescadores profissionais São badeiras, quilombolas Tem muita cultura, isso é bom demais Eu canto reggae no tomba Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Eu canto reggae no tomba Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Eu canto reggae no tomba Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Eu canto reggae no tomba Eu canto e toco timbal Sou de Paratinga, Bahia Terra da música e do carnaval Vamos dançar o reggae, o reggae tombal Eu jogo capoeira e toco pirimbal Vamos dançar o reggae, o reggae tombal Eu jogo capoeira e toco pirimbal Eu jogo capoeira e toco timbal Eu jogo capoeira e toco timbal O de patinha Bahia, a lana nunca nunca lava. O de patinha Bahia, a lana nunca lava. O de patinha Bahia, a lana nunca lava. O Rio Branco que estava aí com oito pontos pode ir a nove. O Fluminense vai a dez. Mas ainda esse dez não alcança o Palmeiras, porque o Palmeiras nos critérios do saldo de gols avança. É um pouco acima aí do Fluminense. Então, logo logo a gente volta aqui pra vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vai mexer na bola agora a equipe do Rio Branco Tem aí o Juninho Vai contando também o Domingos A vitragem E o Civaldo aqui é o segundo assistente Autoriza, tem bola rolando Para o segundo tempo Minutos finais De Rio Branco e Fluminense Logo mais vamos saber se houve mudanças Mas quem está no comando agora é o Fluminense Vejam Pedro, conduzindo pela canhota Deu passe, passe errado Recuperação aqui do Breno pela ponta Faz o levantamento na cara Mas aí na boca do gol acabou saindo Nos comandos fáceis do Jean Carlos Já repõe aqui pela esquerda Ian Do Ian para o João Pedro Ele gira contra a qualidade E a marcação deixa a liberdade para ele Olha para o Careca Vai chegando por baixo A marcação do Maicão E tem Um contato mais faltoso Vamos ver um replay aí Eles se embolaram nessa saída Contato muito forte dos dois atletas Isso mesmo E ficou pior Levou pior o Maicão Pois é E era para ter sido um pouco Já que o Maicão tem que dar o combate Já vai o Matheus amparar o Maicão também Para ver o que está acontecendo Ele está pedindo a marca Aqui alguns jogadores do Fluminense Vai se levantando também o Maicão Pelo que aparenta aqui no canto da tela Aqui nesse canto esquerdo Da arquibancada Normalmente Fica a torcida do Fluminense É Em sempre uniformizada Já cobrada O arremesso manual do Fluminense É o Vinícius Gil Cachorrão Passe para o Rafael Aqui na meia esquerda Fintou Que jogado do Rafael Fez a batida Marcado E bloqueado Pelo Olha o Gil Cachorrão Manda para a linha de fundo Tem desvio Escanteio para o Fluminense O Rafael fez uma bela jogada Saiu do meio de dois Com tranquilidade Com habilidade Na sequência Gil Cachorrão Arriscou de longe E acabou batendo para a linha de fundo Tem escanteio Careca para a cobrança Careca na cobrança Autorizada Vem batida Fala chegando Afastou o Maicão de cabeça Volta agora para o Dó Tenta sair jogando O Céu retoma a posse de bola Na retomada Ela acabou cedindo o lateral Para o Rio Branco No oferecimento De Adjai e França Estúdio Qualidade e praticidade Em sua gravação Tem jogador sentindo também tanto Maicão que continua sentindo Outro jogador do Fluminense E que me parece ser o João Pedro Aqui pelo ângulo É o João Pedro Mas que vai se levantando Na verdade é o Vinícius Apesar de termos apenas Quase três minutos de partida Mas está muito frio Tônio Segundo tempo Muito frio Por parte das duas equipes O que será que está acontecendo? Vamos lá Vem aí O toque pela esquerda Era para o Juninho Tenta a bicicleta Vai sobrando Para o Giancarlos Se embola ali Se embola ali com o Zezinho Está difícil Seguir Ainda continua complicado Tem jogadores Cair tanto do lado do Fluminense Como também do Rio Branco E leva pior também o Zezinho Porque ele até reclama Também Dessa trombada No oferecimento Do Grupo Oliveira Domingos Sidim Qualidade e bom preço Na Praça 2 de Julho No coração da cidade Mercadinho Oliveira Distribuidora na Cana Fístula E Barra do Preto Olha aí Giancarlos Mandando na frente A ligação direta Volta agora O João Pedro Tentou outra passagem A marcação bloqueou ele Volta para o Galo Do Galo Mandando na frente Bola circulando aqui Pelo meio com o Juninho Ele protegeu A marcação Sai da marcação Solta lá direita Encontrou agora o Breno É o Camisa 34 Que está no comando Nesse momento Breno faz o levantamento Na diagonal Encontrou na área Chegaria para o Dó De cabeça Afastou o Zezinho Volta para o Gil Cachorrão Que solta na ponta Está aí o Ian Mais uma ligação direta Fácil para os comandos E tranquilidades Do Matheus Castro Olha o Matheus Já acionou na ponta Já apareceu ali Bloqueado também O Vinícius Marcos Alberto Tony E dependendo do lado Que isso possa ocorrer Eu torço para que saia logo Um gol Para poder pegar fogo Na partida Porque quando permanecer Esse clima aí De 0 a 0 Vai ter só passividade Parte das duas equipes É Olha o Gil Cachorrão Passe Não foi legal Está ainda Está muito mais para o Galo Fazer a evolução Matheus ali Recebe a bola da fogueira Bloqueada Pressão agora do Fluminense Marcação em cima Olha o Careca Perdeu o domínio Na sequência Está para ele O Maicão Tony Manda aqui um forte abraço A todos que estão acompanhando Ao Malvado Ao Lucas Cavazac Ao Vinícius Farias Ao Júnior Games Atevaldo Araújo Túlio Santana Abraço aqui em especial Ao Tarcísio Brandão O Tatá Esse craque aí Da nossa história Do nosso futebol aí Que está Se fazendo presente Na live Saudar também aqui O nosso negra A festa que sem ele Não tem a transmissão Que é o Danilo Pereira Muita gratidão a Danilo Por todo o seu esforço Todo o seu empenho Para que Dê tudo certo Na transmissão Obrigado Danilo Para as belas imagens Vamos lá Vem bola pelo ataque Agora com o Juninho Marcação do Zezinho Em cima dele A bola está no espaço aéreo Na disputa Deixa um bate pronto Para sair na lateral A lateral para o Rio Branco Abraça aí o Tarcísio Também vendo a gente O Zezinho apresenta Manda a bicicleta Para frente Já solta Maicão mata A jogada Para amortece Soltando agora Na frente Mas foi forte demais Não alcançou Aí o Breno Aposta de bola Para o Tricolor Flusão Ian João Pedro faz a parede Protegeu Perdeu Volta agora Fugiu o cachorrão Mata na coxa Agita para o lado Soltou no meio Encontrou agora o Vinícius Emendou Soltou na ponta Está pela direita Com o Kaique e flecha Vai avançando em velocidade O Kaique Arrancando pela ponta direita O Kaique A marcação em cima dele Brincou para cima do Iago Vem soltando no meio Ali é Wesley Iago vem chegando Volta agora também O João Pedro Neto Levantando na frente O passe Mas acaba o forte demais Não chegou para o Juninho Vai trabalhando Bola no campo de defesa Agora com o Zezinho Prefere a batida longa A batida longa Chegando na ponta Saulo Se estica todo Pega Deixa para o João Pedro O João Pedro Agora para o Kaique e flecha João Pedro mais uma vez Se apresentando Pisa na bola Vai soltando agora O João Pedro Vinícius Protegeu Vai trabalhando bola Com muita calma Vai estudando espaço A equipe do Fluminense Parece não querer avançar Nesse momento Olha aí o Vinícius Agora sim pela ponta Vai João Pedro Tenta soltar o passe Encontrou o Salo Acabou afastando o Galo Mas cedo o escanteio Escanteio Oferecimento Lateral Que favorece Lateral Que favorece a equipe Do Fluminense Oferecimento Logo mais a gente fala Aqui para vocês Um de nossos Patrocinadores Bola ligação Vem cruzamento Para a área O toque Rafael Batida Vai Ali de fundo Direto Tony Estou com tantos minutos Aqui para poder Encerrarmos a transmissão Após levarmos Esse show de imagem Aos nossos telespectadores Para ir No melhor ponte Da cidade Onde é No restaurante E pizzaria do Jó Excelência E qualidade Com os melhores pratos Sabores e preços A gente sabe disso Marquinhos Alberto Já confirma E também fala Porque tem propriedade E conhece Aí no restaurante Pizzaria do Jó Tanto no almoço Como também naquela Feijuara que teve Ontem sábado E hoje também Aquela pizza Do Forno Alenha Marquinhos Alberto Pois é Aquele gostinho De que era o mais Que gostei especial Do Forno Alenha Só encontra lá no Jó É isso aí Vamos lá E tem agora Aposta de bola Para o Rio Branco Disputa com o Neto Chegada no Gil Cachorrão Ele olha para a marcação Ali Ele não gostou não Marquinhos Alberto Pois é Deram uma pegada Do Cachorrão Tony Eita Olha aí Olha o Ian Momento que não mexe No banco Fluminense Nada por enquanto Careca Se antecipando Gil Cachorrão Chega pelo alto Na disputa Está ali o Saulo Vem disputando espaço Dentro da área O Saulo Vem puxando para a canhota Por dentro Ele acha um passe O Neto afastou o perigo Olha mata no peito Juninho Vai sair jogando Perdeu o espaço Volta agora para Os comandos Com o Gil Cachorrão Estava voltando De impedimento Ele acabou Não entendendo a jogada E estava em posição irregular Assim acendo o árbitro Leo Caldas Acertadamente Exatamente Estende arbitragem Isso Está caído agora O Matheus Castro Matheus que não pode forçar Viu Está voltando E se recuperando Da lesão Se vê que não dá O Matheus tem que pedir Para ser substituído Pelo Zeca Que é um ótimo goleiro E dá conta do recado Justamente Ele tem Mas ele voltou Justamente porque Tem Sabe Também Realmente pela questão De vontade de voltar Tem esse detalhe O detalhe é só você ver Marquinhos Albetta Agora é Maicão Para a reposição Faz a ligação Já tem Passa pela ponta De cabeça Afastou Ali a defensiva Do Fluminense Vai marcando Vai Obstruindo aqui Os espaços Esse é o Breno Já para o remesso manual Juninho Pelo alto Está disputando Com o Zezinho Acabou perdendo É mais um lateral Mas o lateral agora É para o Fluminense Vai Zezinho Já cobra rapidamente O capitão do Fluminense Solta na frente De cabeça Afastou Volta agora Para o Gil Cachorrão De primeira Ajetando para o Ian Olha o Ian Deixando agora Com o João Pedro Faz uma inversão Na diagonal Programando um passe De canhota Acabou de cabeça Ali pelo Saulo Cabeceou mal Deixou no comando Do Galo Galo na canhota Vem Roninho Passagem Iago Vem em velocidade Agora o Rio Branco Vem ultrapassando Chega no Dó O Dó perdeu o domínio Volta agora para o Zezinho Que vai sair jogando Deu passe errado Pelo meu Iago Retoma Para o Rio Branco Zezinho apresentando Apareceu para a disputa Na sequência Nessa sobra De bola Ficou com o Matheus Castro Olha aí o Breno Tentou o chapéu Ganhou o Zezinho Está no jogo Zezinho Tentativa de ataque Por baixo Passou Da primeira marcação Vem cruzamento Chegando Afastou Iago Agora está mais uma vez No final é real e Paratinga Pois é Duas grandes equipes Vamos ver o decorrer do campeonato Victor Farias Aquele abraço Abraço aqui ao Carlos Costa Estamos acompanhando lá em Araxá Minas Gerais Torcendo pelo Rio Branco Mandar também um forte abraço Aqui ao Manuel Lima Falando aqui Bora fazer um gol Torcedor aí do Rio Branco Vai saindo o Rona Para a entrada Do Rogerinho Olha o que está apontando ali A Placa Rona que está caída em campo Então deve estar acertando bastante Por esse período Para ser substituído Isso aí Marquinhos Alberto Vamos ver as mudanças Está caído também O jogador em campo ali É justamente o Rona No oferecimento de Grupo Oliveira Do amigo Cidinho Qualidade Bom preço Na Praça Dois de Julho No coração Da cidade Tem também o Mercadinho Oliveira Na distribuidora E distribuidora Na Cana Fístula E Barra do Preto Tony A grande maioria aí Dos calçados Aliás Da chuteira Que os craques Que estão em campo Estão calçados Foram adquirida Aonde Com o melhor preço E a melhor qualidade Com certeza Na Calcibem E Calçados Esportes A maior E com certeza Com certeza A melhor da região Pensou em Calçados Esportes Pensou Calcibem Está aí a mudança É O instrumento vai saindo O Rona Como já ele falava Entrou também Aí O Rogerinho Sai a falta A cobrança do Neto Toque Chegando na área Batida Disputa na defesa De cabeça Afastou ali o Vinícius Está no comando ainda Pela canhota Vem Rogerinho Primeira participação Batida para a área Bola chegando Na sequência Acabou perdendo Não conseguiu alcançar Ali Wesley Portanto acabou Saindo Aliás o O camisa 35 Acabou entrando também Aí para o Rio Branco O Djavan Está em outra mudança Do lado do Rio Branco Fluminense por enquanto Não mexeu até então Pelo menos não trouxe novidade No segundo tempo Neto Perde Perde o domínio da bola Volta agora para o Fluminense João Pedro Vai escapulindo a marcação Gira para a canhota Gira para a direita Soltou Jogador caído É do Fluminense Tanto do lado como do outro Também o Rafael Também ali Já foram feitas as mudanças As mudanças Aqui no No Rio Branco Fluminense ainda não Vai parar para o atendimento Domingo agora com o O Vinícius Mas a falta do Flú Aqui pela intermediária De ataque Está sentindo ali um pouco A parte do abdômen O jogador Que na verdade é o Ian E o Ian Está sentindo aí Sua primeira oportunidade Como Titular da equipe Pareceu um choque né Tem falta Zezinho para a cobrança Momentos que estamos chegando a 15 minutos Deixando para o Rafael Também um outro Ótimo batedor Barreira com quatro Defensores Tem Zezinho Tem Rafael Partiu Zezinho Pé direita Esquetando a bola Batida com efeito Matheus em dois tempos Deu trabalho Para segurar Mas segura Pegou na sequência Três dedos Quicando em cima do goleiro É do Tony É Acabou Mas pegou Teve uma certa dificuldade No começo Porque ela pingou né Quicou em cima do goleiro Matheus foi esperto no lance E conseguiu aí Ganhar no time da bola Volta agora Gil Cachorrão Ataque do Fluminense Pela canhota E seu careca É habilidoso Vai mostrando o seu jogo Passou da primeira marcação Pode pintar batido Fintou Fazendo fila Deixando para o João Pedro Agora sim a chance do Sal A batida Por cima do gol Perdeu O Saulo Maquinhos Roberto Frente a frente Com Matheus Castro A chance mais clara Do Fluminense Nessa segunda etapa A chance mais clara De gol da partida Até agora A bola muito bem Ajeitada ali Pelo João Pedro Falou Faz saldo Faz saldo Saldo isolou a bola Uma pena Uma pena Para o pai do Fluminense Estou expressando Ela subiu caprichosamente Ele pegou um pouco Embaixo dela E aí Sorte da equipe Do Rio Branco Que o ataque Estava praticamente rendido A defesa Para o ataque do Fluminense Destacar A ótima jogada Do careca Que o que ele fez Ele desconcertou Toda a defesa E conseguiu um toque Para o João Pedro O João Pedro Com um toque sutil Ajeitando Para aí O Saulo Olha aí De cabeça Tenta ali Bloquear o espaço A equipe do Fluminense Aí o Celbreno Marcado O jogo segue Lance legal Lance normal Na ponta Agora para o careca O jogo não para O careca quer o jogo Maicão vai chegando nele E acaba ganhando Vamos conferir Tem replay Marquinhos Roberto Vamos ver se Último toque Maicão foi chegando Junto nele Mirou só o careca Falta claro Mas acabou Está apontando O escanteio Domingos Não marcou falta não? Não Pois é Houve uma travada Na bola mesmo Ao replay Maicão acabou Afastando a bola Mas aí pelo caminho Estável também O careca No oferecimento De Prefeitura Municipal De Paratinga Mais trabalho Para nossa gente Mandar aqui um forte abraço Toda a galera Que nos acompanha lá no Paulista Galera da Malhadinha Da Rua do Sexto Obrigado pela audiência Rua Bela Vista Quer dizer Bem cruzamento Para a área Descanteio Bola chegando no segundo poste Pelo alto Soberano Estava lá o Matheus Castro Para repor Para a equipe Do Rio Branco Bola está no meio Aqui no grande círculo De cabeça Rafael Já amortece Para o João Pedro João Pedro Deu espaço Para o Vinícius Vinícius agitando Para o Kaique Flecha Que para que em velocidade Salto passe Na ponta Forte demais Acabou sendo Lateral Para o Rio Branco Oferecimento De Adzai França Estúdio Qualidade E praticidade Em sua gravação Fluminense Não mestre Fluminense Está satisfeito Com isso Aparentemente O banco está linda Sem mexer Nas peças Olha aí o Juninho Na disputa Com o Ian O Ian ganha o espaço Careca está livre Marquinhos Alberto Careca tem liberdade É a segunda bola Que ele pega Em vantagem Fintou Linda Jogada no Careca Passou como quis Com habilidade Soltou na ponta Para ele Rafael Perdeu o domínio Maicão Esperto E muito eficaz Sai jogando Para o Rio Branco Olha o Careca O que ele fez Puxou Lindo É drible de futsal Aí Marquinhos Alberto A habilidade Quem tem é ele É Olha o passe na ponta Agora está Se apresentando com o chapéu Tentou um chapéu Olha o Saulo Mas está pelo Rio Branco Rogerinho Pelo meio Agora sim Rogerinho Tenta ameaçar Ali um ataque Para a equipe do Rio Branco Soltou na ponta Neto Neto Passe Chegando Sobrando na canhota Ainda assim o Rio Branco Pinta o cruzamento Rasteirinho Chegando na boca do gol Afasta o perigo Está para o Rafael Olha o Rio Branco Ameaça a batida Tem um toque Bola chegando Fácil para os comandos Do Jean Carlos Jean Carlos Que não está tendo trabalho Na partida Partida sem dificuldade Para ele O Rio Branco Muito pouco ofensivo Nesse momento Tem lateral nesse momento Lateral para o Rio Branco Você vê aí O arremesso banal Ser cobrado pelo Jean Vai ter mudança E é no Rio Branco Vai sair aí o Breno Para a entrada Do Jardel Camisa 2 O Jardel Que está voltando aí Após ser terceiro expulso No jogo Palmeiras e Rio Branco Está retomando Os gramados do Jardel Gio Cachão Tentativa de ataque Agora o Roninho De frente Ajeitou o Joninho De primeira Perdeu o espaço Volta agora para o Zazinho Afastou Deixou para o Galo Está nos comandos Agora da equipe do Rio Branco Rafael disputa espaço Pela meia direita Está na intermediária De ataque Agora com ele O João Pedro Regida Tem habilidade Mais atrás Deixando com o João Vinícius Rastelinho Deixando o passe Com o Kaique Flecha Mais uma vez O Vinícius Pelo lado Solta a inversão Na canhota Que encontra agora Ele e o Ian De frente para O Neto Está com o Rafael Ameaça a batida Explodiu a marcação Volta Juninho Chegou por baixo Ganha ali O lateral Mas chegou bem o Juninho Olha agora Tem lateral Para o Flusão No oferecimento De Grupo Oliveira Do amigo Sidim Qualidade Bom preço Na praça Dois de Julho No coração da cidade Olha aí João Pedro Passa de primeira Para o Rafael O Rafael entra Trocando passes Com o João Pedro Devolução Chegou por baixo nele Mas o jogo segue Está com o Rio Branco Anse normal Porque na verdade Foi na bola E aí o jogo segue Olha aí Tirou Ali o Luciano Bola para o Mato Que é jogo do campeonato Mas o que não gostou Vinícius Eu não entendi O que ele quis reclamar ali Mas segue o jogo Neto no arremesso manual Juninho Olha aí o Neto Aí o Jardel Passou agora sim A batida cruzada Do Neto Chegando para a área E o toque de cabeça Afastou o perigo Estava lá para a contenção Está nos comandos Agora do Gil Gil Cachorro Mandando na frente Para ele Para o João Pedro Reclamou ali Da marcação Da falta O João Pedro Mas não Quer saber de nada É falta Para o Rio Branco E como reclama ainda Também o João Pedro Sobrando aqui Pelo ataque Só apenas o Careca Vai para a batida Bem falta Para o Rio Branco Rogerinho Bateu direto Com efeito Abatido Desvio Passa por cima Do gol Apenas tiro de meta Ele bateu Ele bateu com efeito No meio do caminho Um desvio E acabou subindo A bola E aí Na linha de fundo Apenas tiro de meta No oferecimento De restaurante Pizzaria do Jó Excelência e qualidade Com os melhores Pratos Sabores E preços Tony Nós temos um contraste Muito grande Com a equipe do Rio Branco Porque Os seus patrocinadores Master São os mesmos Praticamente os mesmos Da transmissão nossa Isso prova que Os seus Apoiadores Têm um grande Apreço Pelo bom futebol Entendeu Que é a Calcibem O supermercado Oliveira Do amigo Cidinho O restaurante Pizzaria do Jó Bem como A de Jair França Estúdio Olha aí Tudo aí É praticamente Quase a mesma grade Só faltou a prefeitura Mas a prefeitura Não pode patrocinar time É Aí Tava aqui os abertos Detalhe Pode por conta Da imparcialidade Entendeu Tem que ser imparcial Já que a transmissão É única Tem o objetivo De levar o melhor Das imagens Para o paratingense Não tem empecilho Mas a imparcialidade De futebol é bacana É isso aí Detalhe Agora sim Rafael Está no comando Agora para o ataque Faz o cruzamento Para a área Chegando o Matheus Mais de uma vez Pelo alto Ganhou a bola Já manda para o ataque Tem agora o Rio Branco Pintando a velocidade Apareceu o Luciano Tio cachorrão Não o pé Levantou E acabou atingindo Vamos conferir isso aí Marquinhos abertos Porque Pelo menos o que apresenta ali Ele levantou um pé Levantou o pé de forma Desproporcional Totalmente proporcional E acabou atingindo O jogador ali Do Não é para amarelo Não é para divertência verbal Nem com cartão Mas foi uma foto clara Fota clara É isso aí Ou pelo menos Chegou próximo Vamos ver se o que a gente estiver conferindo Porque pelo menos assim A imagem bem clara Agora falta Vamos conferir nesse momento Não tem tanta reclamação assim Do parque de dois lados Mas vai ter a falta A ser cobrada Tony não poderia Finalizar a transmissão de hoje Sem deixar de agradecer Ao nosso provedor de internet Aqui O melhor da cidade A Polinete Em nome do seu gerente Que é o Armenilson Brandão Abraço e gratidão Aí Polinete Armenilson Obrigado por tudo Falta cobrada Pelo Matheus Castro Vai chegando pelo ataque Agora volta Fluminense Está na disputa Dois contra dois Ali pelo setor esquerdo A bola saindo pela ala canhota Está agora ainda assim O Rio Branco Vai circulando Passando Tentativa de ataque Não conseguiu Trapassar Ajeitar ali Tem falta Em cima do Fluminense Já cobra rapidamente O jogo segue Que é jogo Fluminense Está com o Careca Girou no corpo E ganhou O Careca vai buscar a bola Aqui pela canhota Aí buscando pelo setor esquerdo Vai partir para cima Da marcação O Careca Na sequência O Jardel acabou afastando O Jardel foi incisivo E ganhou a lateral Aliás O Fluminense Olha aí o Ian Vinicius Vinicius Ameaça batida ainda O Vinicius abateu Não Foi legal A torcida também Não gostou Ela acabou saindo Pela lateral direita Não deu para entender O que ele quis fazer Se era um passe Algo assim Mas tudo De toda forma No oferecimento Da Prefeitura Municipal De Paratinga Mais trabalho Para nós A gente Marquinhos Marquinhos O Emerson Que aparece o Careca Procura Procura o espaço Faz um toque O Cauã Lance também O Iago O Iago Rogerinho Puxa pelo meio Rogerinho Ameaça batida Por cima do gol E longe demais Está longe Que desonrou feio No oferecimento O que eu vou dizer lá em casa O que eu vou dizer lá em casa Ei Rogerinho No oferecimento De Adzaí Francis Tudio Qualidade e praticidade Em sua gravação Realmente eu esperava Salas Calvando disputa pelo alto Rafael Tio Cachorrão Rafael mais uma vez Mata Ajeitou Perdeu Neto Apresentando para Juninho Juninho devolução na ponta Tapa Pela Canhota Vai ali chegando A equipe do Rio Branco Olha aí o Rio Branco Passa chegando Pelo meio Aí está na meia lua Zezinho Pelo alto Ganhou Volta agora para o Neto Vem que ameaçam a letra Vai chegando também o Rio Branco Tentou Juninho de Chalera Virou Perdeu Estava muito mais do lance Também O Luciano Agora sim Está com ele Kauan Ajeitando para o João Pedro Recebe a carga Tem um toque Na sua perna Esquerda Portanto é falta Vai pintando cartão Cartão Para o Iago Expulsa o Iago Marquinhos Roberto Merecidamente Tone Duas faltas pesadas Duas faltas fortes Muito desproporcional Porque o jogador A partir do momento Que toma o cartão amarelo Ele já tem que se atentar Evitar ao máximo Jogar as perigosas Não tem necessidade De fazer isso no meio do campo Vai saindo aí O Iago Porque foi expulso Nessa última falta Tem mudança também Do lado do Fluminense Vai sair o seis O Ian Para entrar o O João Sena Agora há pouco Tem um telespectador Que até falou Que o João Sena Merecia Entrar na partida E de fato Está entrando Boa sorte aí João Sena E ainda está sendo atendido O João Pedro Marquinhos Roberto Pois é A Maria Jogadora Está falando aqui Bora Cauã O Brenner Anjos Na torcida Por Rio Branco Valeu Brenner Mas não é o Brenner Que joga no Palmeirinhas Estou em dúvida aqui O Sonzinho Está perguntando Aqui na transmissão Quem está sendo O artilheiro do campeonato O Sonzinho Quem está sendo O artilheiro É o Peusão O Peusão está sendo O artilheiro Quem está beirando Ele aí É o Juan Juan da equipe Do Palmeirinhas Bem como O Careca do Fluminense Que está em campo De forma incessante Está buscando o gol Mas está cada vez Mais difícil Vamos ver agora Com o jogador a mais Com o equilíbrio Ver se ele consegue Tirar essa zica E abrir o marcador Perde o jogador Ali da defensiva Vai continuar na briga Para o artilharia O Careca No meio campo Também perde o Iago Batida de falta Já direta Para a direita Já tem o Kaique Fecha ajeitando João Senna chegando Apresentou também O Careca de primeira Vai pela canota Tem o Vinícius Está com uma mais Tem a vantagem Númérica A seu favor Olha aí O Vinícius Faz a proteção Vem buscando espaço Vai ganhando E recebe a falta Do Neto Uma falta Um contato mais Pelo menos assim Vamos conferir O que vai apontar ali E realmente Falta para o Fluminense Vamos ver o replay Tony Ele chegou junto Chegou na perna Do adversário No outro lance Foi uma falta Muito clara Não tinha necessidade De tanta força Na jogada do Neto O Neto que vem Voltando de expulsão É bom lembrar isso Muita gente reclamando Porque o Neto Não tomou o cartão Mas não era para o cartão Mesmo não Porque o Neto Pegou a primeira bola Mas foi falta Por causa da intensidade Muito forte De quebrar a perna Do adversário dele Olha aí Rafael Pelo alto de soco Afastou O Matheus Castro Careca Fintou Ameaçou a batida Puxa para a canhota Tem habilidade Prende a bola O Careca Que habilidoso demais É o Careca Tentou e quase Fez uma boa jogada Ele acabou prendendo Um espaço Naquele momento Naquele curto espaço De tempo Que tirou Três jogadores Da jogada Mas na sequência Ganhou a bola A equipe do Rio Branco Arremesso Mano Já cobrado Vem aí Rogerinho que recebe Recebe Rogerinho Passa na frente Vem girando Cai caindo Ali O Neto A pintura amarela Também Para o Vinícius Merecidamente Viu o cartão Para o Vinícius Porque o Vinícius Tony Ele pensa O jogador Catibeiro Que sabe Cozinhar o jogo Que sabe Intimidar o adversário Entendeu Por mais Seja um craque Tem esse lado Negativo aí Que após Essa falta Merecidamente Tomou o cartão Amarelo E o detalhe Que é o mesmo O Neto Que fez a falta Na anterior É o combate Que ele foi dar lá Não roubei Pois é Que esse tempo Revidar Não foi Foi É o que aconteceu É o diferencial Que fez com que o Neto Não tomasse cartão amarelo Foi porque Neto É Foi na bola primeiro Foi na bola primeiro É isso que eu ia falar E já agora Não foi Foi direto Na perna do Neto Vai ter algumas mudanças Ali Pelo menos aqui Está conversando Vai saindo o jogador Do Rio Branco Tem mudanças Nesse setor aí Assim que conferimos O número da camisa Vamos trazer aqui Para vocês Camisa 38 Júlio César Entrando aí Para o lado Do Rio Branco Esse aí É o Matheus Castro Matheus Castro Vai ligar Até o ataque Manda direto Já procurando Júlio César Bloqueado A marcação É do Gil Cachorrão Juninho Perdeu espaço Ganhou a bola Gil Cachorrão Manda na frente Para o Careca Forte demais Acabou não alcançando Lateral para o Rio Branco No oferecimento De Grupo Oliveira Do amigo Cidinho Qualidade Para um preço Na Praça 2 de Julho No coração da cidade Mercadinho Oliveira Distribuidora Na Cana Fístula E Barra do Preto Neto Jardel Bateu direto Mas ficou fácil Muito fácil Para o Giancarlo Marca o Zé Tony Eu como comentarista Jamais posso falar isso Mas se eu tivesse na torcida Eu queria que tivesse mais um encontro Do Vinícius com o Neto Viu Só para ter a resenha Na arquibancada Porque Olha o passe Para o João Pedro Maicão na cobertura Estava lá Maicão Ganhou Sai jogando Faz o passe longo Mas ficou de graça Para o Zezinho Capitão do Fluminense Estou aqui na esquerda Rafael recebe Na intermediária de ataque Passando agora pelo meio Com o João Sena João Sena para o Gil Cachorrão Devolução na ponta Encontrou aqui pelo meio A direita Bateira do Careca Passa Vai em linha de fundo É tiro de meta Reposição para o Rio Branco No oferecimento Do restaurante Pitania do Jó Qualidade Excelência Com os melhores pratos Sabores e preços Já manda A continuidade A jogada Para repor ali O Domingos Tem deixado muitas vezes Para a batida O Maicão Mas aí o Matheus Castro Vai fazer A ligação direta Vai fazer a reposição Do ataque Vai até olhar ali O Domingos Vai conversar Com O Matheus Castro Quase Até pensei que seria Dá para dar um cartão Para a reclamação Mas vai ter mudança No Fluminense Vai sair o Gil Cachorrão Aí saiu o Gil Para entrar Do Doutinho Pois é Estranho O Fluminense vai botar Três zagueiras Agora na partida Tem aí Um a mais O detalhe Com um a mais Botar um defensor A mais Deu para entender Olha aí o toque Chegando pelo alto De cabeça É o Rio Branco Vem chegando Nesse momento A vantagem numérica A favor do Fluminense Mas o Fluminense Não consegue Mostrar isso em campo Já que o Fluminense Está com um a mais É para colocar mais Um jogador ofensivo Para poder ocupar Esses espaços do ataque O time não está acertando Montar seus contra-ataques Se eu sair jogando Com a bola Por falta de Jogadores lá na frente Aí vai entrar o Tico E o Tico Que é o 14 Aliás O 20 é o O 20 é É o Wellington Tinha um Estava equivocado Sim, é o Tinho Mandar um forte abraço Toda a galera da Canabrava Ao pai do time O Mangueira Todos estão nos acompanhando Checo Malavé Toda a galera da Canabrava Obrigado pela audiência Tem arremesso manual Vai ser cobrado Para a equipe do Rio Branco Vai saindo ali Pela beira do gramato Ele O Gil Cachorrão Entra aí O Wellington O Tinho Arremesso manual cobrado Tem o último toque Mas acabou sendo Do outro lado Portanto é bola do Rio Branco Aliás do Fluminense Tinho que já jogou Pelo São Francisco No ano de 2022 Vamos agora João Senna Aliás o João Senna Tem o passe errado Volta o Rio Branco Que parece muito mais A vontade com um a menos Olha aí o Rogerinho Passe na ponta Jadel passou Do primeiro a marcação Vai Jadel Batida direto Espalma Sensacional Jean Carlos Valeu como um gol Essa belíssima defesa Do Jean Carlos A batida Perfeita Do Jadel E o João Carlos Foi buscar no ângulo Volta o Rio Branco Vem ataque Chegando Falei Marquinhos Roberto O Rio Branco Tá muito mais A vontade Com um a menos Com um a menos Olha o replay Tony Olha que bela Batida do Jadel E que defesa Espetacular também Do Jean Carlos Foi buscar no ângulo Tá gostando Do jogo aqui Do Rio Branco Nesses momentos De 40 minutos Bola chegando Jean Carlos Por baixo Podemos dizer Que é uma das jogadas Mais bonitas No segundo tempo Se não do jogo Maicão Conteve os anos Ali do Fluminense Vai ter falta Para o Flusão Nesse momento Uma mais na partida Mas por enquanto Nada de placar Será alterado Quem esteve mais perto Do gol Foi aí o Rio Branco Jean Pedro João Pedro Para a cobrança Vem Jean Pedro No oferecimento Da Calce Bem Calça de Esportes A maior e melhor Da região Pensou em Calça de Esportes Pensou Calce Bem Vem Jean Pedro Faz o levantamento Chegando para a área Matheus Castro Saiu de soco A bola sobrou Afastou o Rogerinho Tá com o Rafael agora Não Deixando agora Para o Júlio César João Sena Passa errado Neto puxa o ataque Perdeu o domínio Volta para o Luciano Ligação pelo alto Ela subiu Voltando agora Para ele O Cauã Parou a jogada Matou na boa Bola chegando pela direita Faz ligação Bateu em cima Da marcação Ganha o lateral No oferecimento Da Prefeitura Municipal De Paratinga Mais trabalho Para a nossa gente Agora sim Fluminense Vem ataque pela direita Cruzamento A meia altura De cabeça Afastou o Rogerinho Tá ajudando a marcação Tá ajudando a defensiva Do Rio Branco Em levantamento Careca Vai buscando a bola Na segunda Mas acabou saindo E a tiro de meta Não vale mais nada Daniel da Uja Aqui tá perguntando Quem tá sendo beneficiado Com esse resultado Na verdade Nenhuma das duas Ou então as duas Porque as duas Continua Uma com Uma vai Tá indo pra Dez pontos E a outra Tá indo pra Nove O Vitor Farias Tá falando aqui Quieta com esse Rogerinho Nada O Rogerinho É craque Hoje que não tá acertando Mandar aqui Um forte abraço A Maikele Ferreira Que tá nos acompanhando Lá em Goiânia Torcendo do Fluminense Torcendo aqui Pelo primo Modelo Coquinho Luciano Coquinho Valeu Maikele Obrigado pela transmissão E boa sorte Ao seu primo Bem como Ao equipe do Fluminense Mandar um forte abraço Aqui pra O Marcos Paulo Tá falando aqui Saudado O tempo de Juninho De Dacia Arnoldo E outros Pois é Futebol Paratiguesa Não deixa de ter craques Vários craques Estão em atuação Até hoje O Neilson Ramos Aqui tá falando Que o Tim é meio atacante De fato o Neilson É porque eu achei Que quem ia entrar no lugar Do Do Ian de Jesus Seria o Altieri Que é zagueiro Que é o Tico Mas na verdade Foi o Tim Olha aí E pela canhota A equipe do Rio Branco Tentou trapacear A gente não conseguiu ali Entrar no espaço Que buscava O ataque pela esquerda Estamos aí Aos 43 minutos Desse Segundo tempo Vem agora o Rio Branco Aliás Fluminense Manda na frente O passe escapuliu Voltou pro Tinho Tem a chance de frente Pra marcação Tinho faz por elevação Passe pro Caoa A batida Chegando Passa A rede Do lado de fora Tem aí Vamos ter um desvio Tem vai pintando O escanteio É escanteio Para o Fluminense João Senna Pra cobrança Oferecimento A Jair França Estúdio Qualidade Praticidade e praticidade Em sua gravação Segue em 0 a 0 O escanteio Vem afunilando Contra 2 Rafael Aparece na cobertura Acabou tirando Deixando agora Pro Caíque Flash Que vai sair jogando Para o Fluminense Caíque na punta João Senna apresentando Puxou no ataque Linda jogada Do João Senna Pelo meio Agora sim Vinícius Fintou Perdeu Recebe um toque Tem falta Falta Que favorece Ao Fluminense Último toque Foi faltoso Aí o Caíque Fez uma boa jogada O Vinícius Chegou ali O toque por baixo E esse toque Favoreceu Ao Fluminense Falta para o Flusão Vem para a cobrança Agora o John Senna Lembrando que tem Um a menos O Rio Branco Aos 45 A cobrança já feita A bola chegando para a área Matheus Castro Na contenção Segurou A bola chegando agora Pela esquerda Tem lateral Que favorece Ao Fluminense O Caíque Nella Tem que sair com esse lateral 46 minutos Até aí O Já correta Do arremesso manual Cauã Mais uma vez O Cauã Sai jogando O Rio Branco Está aí O Luciano Tentou passagem Mas aí pelo alto Vai sobrando Para o Rio Branco Nesse momento Olha o ataque Chegando Agora o Rio Branco Outra passagem Marcação É dupla em cima Ali pela esquerda Jogado Cai do Fluminense Vai o Juninho Para atender Para ampará-lo Tem também O Diavan Também Que estava ali pela canta Ele que puxava o ataque Para o Rio Branco 47 O momento Chegando aí Ao final do jogo Segue em 0 a 0 Placar É mais um empate Do Rio Branco Nessa competição Ele que está invicto Nenhuma derrota Porém Com 0 a 0 E 1 a menos Vejavan Olha o toque Por baixo Seria do Juninho Não ganhou Ganhou Escanteio Vamos conferir Vamos lá Analisar esse lance Tem escanteio Para o Rio Branco Autorizado Bola na área Chegando De cabeça No tumulto Ainda afastou Rafael Para o Fluminense Dá continho Pela direita Camisa 20 Faz o passe Passou Agora para o Cauã Matheus Castro Para atirar Enquanto Apita Domingos Fim de jogo Tudo igual No Valdemiro Cruz 0 para o Rio Branco 0 para o Fluminense Mesmo com 1 a menos O Fluminense Não conseguiu vencer O Rio Branco Com a vantagem numérica Empate Que vai dando 10 pontos Para o Fluminense 9 para o Rio Branco O Fluminense Encosta na vice-liderança Mas Digamos assim É Porém Porém Não Alcança o Palmeiras A tabela diz aqui Que o Fluminense Estava já com a segunda colocação Já estava lá E permanece com os 10 pontos Mas empate Vamos agora Marquinhos Alberto Com a entrevista com o Neto E também o Giancarlos E também o Giancarlos Ambos Tony Aqui está o Giancarlos Goleiraço Da equipe do Fluminense Ele que Hoje teve a grande carga De responsabilidade Não só hoje Como no jogo anterior Mas hoje destacou mais ainda Por um show de defesas E aí Qual a sua análise desse empate? É O time jogou bem A gente Contra a equipe Rio Branco Forte Atualmente Campeão Aí a próxima Agora é jogar Mostrar o mata-mata Ser campeão Sai daqui campeão Com certeza Você tem cacifre pra isso Porque você Mostrou que tem capacidade De assumir a responsabilidade De ser titular nesse grupo Show de defesas E você dedica essa bela atuação a quem? A minha mãe Hoje em dia das mães Essa grande defesa a ela Qual o nome dela? Elietto Valeu Tudo bom pra você meu amigo Boa sorte Tony Aqui está o Neto Neto Satisfação imensa meu amigo Receber você novamente No Expresso Paratinga Ele está voltando de suspensão aí Que deu pra perceber O sistema organizacional do Rio Branco Funciona bem melhor Quando o Neto está em campo Porque ele provou aqui hoje Que ele sabe liderar O time Deixou de ter um líder Após a expulsão do técnico do Camaral Não que deixou Mas que deixou De ter o seu líder principal Mas dentro de campo O Neto deu muito bem conta Deu recado Como capitão Orientando a equipe E aí Neto Qual a sua atuação? Ou qual a sua análise da partida? Quer dizer? Boa noite Marquinhos O time nosso hoje Veio com alguns desfalcos Que a gente sentiu muito Mas a gente conseguiu Jogar O time nosso É um time Tem muito menino novo Entendeu? Então A gente tem que estar Sempre ali orientando Os meninos Mas a atuação do meu time Foi bem A gente já estava classificado Só buscava a liderança Infelizmente não aconteceu Mas o importante Era a classificação E agora é pensar Na segunda fase E agora É a hora da verdade Com certeza Até porque no ano passado O Rio Branco Tomou salvo engano Dez gols Em dois jogos E logo em seguida Eliminou a melhor equipe Com a melhor campanha Que era o Fluminense Esse ano Esperamos que seja Na mesma pegada Não é isso? Com certeza Marquinhos Esse ano O time nosso Defensivamente Está bem melhor Até agora A gente sofreu um gol Sozinho Em cinco partidas Isso é um ponto Que a gente deve Elogiar bastante A nossa defesa E tentar buscar A classificação Agora na próxima partida Se Deus quiser Vamos conhecer O nosso adversário Final de semana que vem Mas vamos jogar duro Treinar durante as duas semanas Que restam aí Para a gente chegar forte No mata-mata Certo E o Neto Boa sorte na segunda fase Meu amigo Tamo junto Tony Com você na cabine Valeu Marquinhos Alberto Obrigado pelas contribuições Entrevista aí do Neto Terminou em Zero a zero Placar aí que deu Confirmou as mesmas posições Na tabela Não mudou tanta coisa Não mudou nada Praticamente Aí na tabela Só aumentou a pontuação Um para o Fluminense Que vai a dez E o Branco a nove Aí vamos Apresentar para vocês As informações Desejar um agradecimento A vocês que participaram Com a gente Deixaram um like Na transmissão É Placar desse Foi o placar do jogo Fim de jogo aí Rio Branco Zero Fluminense Também zero Uma expulsão Do lado do Fluminense Aliás do Rio Branco Expulsão do lado Do Rio Branco Saiu Foi expulso o Iago Depois após duas faltas Dois cartões de amarelos Ele foi expulso O Diogo Souza Acompanhando aqui de Aparecida 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 de Goiânia Aquele abraço Diogo Souza Também a Maikele Ferreira Torcendo também Para o Fluminense O Tomzinho Cadê o Chichá O Aliança vai jogar Na próxima rodada No próximo fim de semana Abraço pessoal de Aparecida Também aí A quem acompanha a gente Em Aparecida No Vila Alzira A Aurélio Pedroso Vem da gente também Vila Alzira Aí Pessoal de Aparecida de Goiânia Que acompanha também a gente Aparecida de Goiânia Goiânia também Ouvintes também E espectadores de São Paulo Que também Vem o Expresso Paratinga Vargem Grande do Sul Também o pessoal Que escuta e vê O Expresso O Expresso E também o Expresso Em outros municípios Das regiões Vizinhas aqui do nosso Município Paratinguense E é isso Marquinhos Alberto O jogo a gente esperava Um jogo mais emocionante Um jogo que é muito mais E quando teve a exposição Do Iago A gente esperou até um pouco mais Do jogo Por parte do Fluminense E o Fluminense acabou Não surtindo muito efeito Naquilo que fez as mudanças Tony Um placar justo Pela belíssima campanha Que as duas equipes fizeram Ao longo da competição As duas se despedem Da primeira fase As duas classificadas O Fluminense Na segunda colocação Rio Branco na terceira Belíssimas campanhas Dois times muito bem organizados Que hoje Foi um jogo inexplicável A duas equipes Por mais que foi um resultado justo Mas não mostraram o que sabe fazer Não mostraram o que sabe jogar Entendeu? Eles deixaram o pouco Acreditar na parte do futebol Mas não mais Parabéns a todas as equipes E boa sorte No Mato Mato Classificadas para a próxima fase E é isso Marques Roberto As considerações finais Vamos ficando por aqui É isso Muita gratidão A você que nos acompanha Que nos dá o privilégio Da audiência Estamos aqui por vocês Nos desdobramos Damos o nosso máximo Deixamos nossos afazeres No final de semana Para estar aqui Levando até você O melhor do futebol Para ficar Muita gratidão A cada um de vocês Que acreditam no nosso trabalho Acabou de chegar aqui O nosso cinegrafês Danilo Pereira Esse cara aqui Se soa só o máximo Para não deixar Que a imagem Deixe de chegar até você Sempre está presente Buscando as melhores imagens Muita gratidão Aqui ao nosso Amigo Apoiador A de Jair França Estúdio Melhor Estúdio da cidade Ao Grupo Oliveira Do Amigo Cidinho Com o Supermercado Oliveira E o Mercadinho Oliveira Estudou de Bebidas Na Cana Físca E Barra do Preto Muita gratidão Também ao Jó Amigo Jó Do Restaurante Pizzaria do Jó Só tenho a agradecer A você Jó Por todo o suporte E apoio Calcibem Do Amigo Jânio Só gratidão Melhor loja de material Esportivo da região Com melhores pesos Melhores qualidades E também ao nosso Grande Prefeito Marcel Carneiro Obrigado pela Força Obrigado pelo apoio Pelo ótimo trabalho Você está exercendo A fé no nosso município Pena que está chegando Ao fim Mas vida que segue Vamos voar voos mais altos Em busca de um paradinho Cada vez melhor E é isso Obrigado aí Até o próximo sábado Se Deus nos permitir Muito boa noite Boa tarde Boa noite a você Telespectador Que teve a paciência E a gratidão De estar com a gente Até aqui Apesar de ter Um pequenos Questões técnicas No começo Mas graças A Deus Chegamos até aqui Graças a você Telespectador Desde já Uma boa noite A todos A gente segue agora Para uma parte Importante Não é isso Marquinhos Uma da região Uma da região Da chuva E ficaram ali Esperando A chuva Passar Faltou Boas finalizações Talvez Mas eu também Quero abrir aqui Marquinhos e Tony O mérito Para as duas Agas que estavam Muito bem posicionadas O meio Funcionou Meio e zagas Funcionaram Mas os ataques Realmente As duas Agas estão De parabéns Jogaram bastante E seguraram aí Esse placar Apesar de ser Muito ousado Tanto O Jardel Quanto O nosso Careca O querido Careca Popularmente Eu chamo Nosso Porque é um Apelido Dele Tentaram Foram ousados Na criatividade Mas infelizmente Ou felizmente A zaga Também Travou aqui Tanto do Rio Branco Quanto a do Fluminense O goleiro Jean Que a gente chama de Jean Lá na Coruja Foi brilhante também Na sua defesa Estava atento Mostra que ele é um Jogador novo Mas ao mesmo tempo Que estava a tempo No lance E fez uma bela defesa No mais Essa é a minha observação Os jogadores Muito aferventados No começo A comissão técnica Todo mundo aferventado No começo Aquele Tinha vários jogadores Que estavam no Fluminense Que era do Rio Branco Ano passado Foram atual campeão A lei do ex Dessa vez Não valeu Viu Tony Marquinhos Não valeu dessa vez A lei do ex Mas Foi um jogo Muito equilibrado Muito tranquilo Mas deixou a desejar As torcidas Que vieram assistir E a você também Telespectador Que estava aí assistindo Esperava o que mais Movimenta o futebol Que é o gol A comemoração A resenha E tudo mais No mais Eu vou ficando por aqui Agradeço a cada um de vocês Valeu Tony Valeu Tony Pedroso E até Valeu Marquinhos E até o próximo sábado Que a gente já vem com o próximo Embaixo aí Mais uma vez Dando seguimento A segunda fase aí Da rodada Do campeonato Paratinguense É isso aí É isso aí Valeu Abraço ao Cidinho Cidinho Oliveira Cidinho Oliveira Do grupo Oliveira Assistindo a gente Parabéns Assistindo aqui de casa Na televisão Muito bem É isso aí Valeu Cidinho Aquele abraço Tamo junto E quando for fazer a compra Durante a semana Passa lá no supermercado Do Cidinho Oliveira Na praça Do de Juro No coração da cidade É isso aí Obrigado Cidinho Oliveira A todos que acompanham O Expresso Paratinga Essa locomotiva do esporte Que traz o esporte até você Vamos ficando por aqui Aqui o Gilberto Voltando na semana que vem Com muito mais emoção Na sua tela Rapaz O governo de Paratinga Não para e segue entregando Obras em todo o município É Tá firme e trabalhando Tá firme e trabalhando Tá firme e trabalhando Tá firme e trabalhando A prefeitura não para Na cidade e em todos os cantos É obra pra todos os lados Transformando, realizando Tá sempre colada com a gente Tá na vida do paratinguense Tá firme e trabalhando Tá firme e trabalhando A prefeitura não para Na cidade e em todos os cantos Novas escolas Novo polo educacional no Paulista Nova avenida Rio Branco Novo cais do Porto Novo sistema de água Nova rodoviária Segurança nas ruas E em breve mais ruas asfaltadas O governo de Paratinga Tá firme e trabalhando Pra o nosso município Seguir avançando Tá firme e trabalhando Vem Tá firme e trabalhando Tá firme e trabalhando A prefeitura não para Na cidade e em todos os cantos A Jair França Estúdio Uma longa história A serviço da comunicação paratinguense Qualidade e praticidade Em sua gravação Gravação de spots Jingles E locução ao vivo Qualidade Excelência E responsabilidade Com a sua publicidade Sempre a propaganda É a alma do negócio Por isso Vem com a Jair França Estúdio Grupo Oliveira Grupo Oliveira do Amigo Cidinho Há 16 anos a serviço do paratinguense O melhor preço da região Visite o supermercado Oliveira Na praça 2 de julho No coração da cidade O melhor mix de variedades Higiene Limpeza Gêneros alimentícios Açougue Hortifruti E bebidas E o Mercadinho Oliveira E distribuidora de bebidas Na canafístula E barra do preto Vem com o Grupo Oliveira Restaurante e pizzaria do Jó Excelência e qualidade Com os melhores pratos e sabores da região O lugar ideal e aconchegante Para receber os amigos e familiares Um cardápio top de pizzas maravilhosas Feita no fogo à lenha Além de uma grande variedade de bebidas Venha com a gente Restaurante e pizzaria do Jó Na Praça Dor de Julho No coração da cidade Calce bem Calçados e esportes Há décadas servindo nossa região Com calçados de ótima qualidade E bom preço Contando também com uma grande variedade De artigos esportivos Atendimento 10 Com mix para todas as ocasiões Pensou em calçados e esportes? Pensou calce bem? Tchau 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 E aí